Salve, salve, tropinha! O vídeo de hoje vai ser referente a nada mais e nada menos, né, que o MC Rick, cara, que ele acabou desafiando o Popó, tá ligado? É, claro que é zoeiro, né, rapaziadinha? Desafiou o Popó na live ali do Ritter e, enfim, mano, teve o desafio e mandou vir, né? E o desafio ali, mais ou menos, o que eles falaram é 5 milhões, né, mano? Mano, vocês acham que o Popó vai aceitar, mano, esse bagulho aí por 5 milhões? É, mano, bagulho é dinheiro no bolso, hein, mano? Mas eu acho que o Wig também é bom na mão, mano, o Wig não peida não, né? Mas tá ligado, botar o Wig e o Popó no palco ali vai dar merda. E, mano, passar pra avisar também que saiu o álbum do Wig, o álbum do Wig tá estourando aí, é o cara do momento, né, mano? Eu queria parabenizar o Wig também, todos os projetos que ele tá tocando, o moleque é foda, mano, gosto muito do trabalho dele e ele tá na posição que ele tá porque ele merece, certo? Mas pega a visão aí dele desafiando o Popó. Não esquece de me seguir no app vizinho lá, vários conteúdos, valeu? Pega a visão. Eu vou te falar, tu pega o Popó na porrada, é o último aqui, mano. É, olha os papos do Ritter, olha os papos do Ritter. Não, tu senta a porrada no Popó, o papo reto. Senta a porrada no Popó. O Popó é pequenininho, já. O Popó tá velho, tu tá no ouvindo. Quem sabe o Popó pra porrada? Não, o Popó tem nem chance. Três milhão, o Popó deita. Nossa, Igor, o que você tá falando, João? Vou te falar, tu pega... Cinco milhão, Popó. Desbica aí, o Fight Music. Até o Popó também, se moscair, imagina, limcoso, tomar um pancadão e ficar com a mulher na cuca. Mas vai ficar mais rico ainda. Nossa, o Wig tá desafiando o Popó na live, que é louco. Não, tipo assim, manda um desafio com o valor, o Popó. Cinco milhão, Popó. Desbica aí, o Fight Music. Mas tu pega... O Wig tá desafiando o Popó. Ou tu pega... Cinco milhão.